Olá meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Olha gente aqui de volta aqui mais uma quinta-feira E olha, não sai daí hoje não que o nosso convidado é mais que especial, hein? Olha a nossa introdução Muito bem, estamos de volta agora em Definitivo, Rosso Furacão, e aí como você está? Eu estou bem e você? Passou bem a semana? Está bem, lógico, eu sempre estou passando bem, estou sempre feliz, né? Quem mora em Tietê nunca é triste, né? É verdade, isso é verdade É uma cidade muito que nos... A coletora A coletora, demais, né? E hoje nós estamos com um convidado mais que especial, né? Muito especial Uma pessoa assim que cada vez que eu tenho o prazer de conversar com ele eu aprendo muito Muito mesmo Né, doutor Paulo? Muito obrigado Prazer é tudo meu, é uma honra muito grande receber vocês Já com respeito de toda a comunidade, de todos aqueles que enxergam a qualidade e a seriedade dos serviços que vocês prestam à nossa cidade Muito obrigado mesmo, é uma honra A gente que agradece É uma responsabilidade muito grande poder merecer um espaço com vocês Que isso Obrigada, que isso A gente, eu falo, a gente convida vocês assim, os senhores, a participar do nosso programa Porque, uma, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês Que vocês já desenvolveram aqui no nosso município E continuam desenvolvendo, né? E outra, né, Rosi, que é tão gostoso, né? A gente aprende tanto, né? A gente aprende muito, né? É muito bom, né? A Recíproca é verdadeira E uma salvação especial aos internautas, né? E, na verdade, hoje, o comando da comunicação está na mão dos internautas Nós já estamos vendo isso no Brasil e no mundo, né? No mundo Então, parabéns a todos que deram força e seriedade a essa forma de comunicação Então, até falar indo no mundo assim, gente Eu sempre falo, Edson, você está vindo aqui, estou recebendo aí umas mensagens aí Gente, vocês me perdoam, é que eu não lembro todo mundo Não dá para responder todo mundo também, né, Edson? A gente está aí expandindo para o mundo todo Estamos aí já sendo visualizados semanalmente, já fixos Nós já estamos sendo, assim, em sete países Então, gente, me perdoa Tá bom? Então, eu não lembro o nome Tem como, né? Cidades aqui da nossa região que já está assistindo Tietê, que já vem aderido também Então, a gente só tem só a agradecer Exatamente Bom, Rosemary, por favor, faça a nossa ilustre pergunta ao nosso convidado Doutor Paulo Souza, o senhor é gente de quem? Gente do mundo A minha família, ela tem duas vertentes Do lado do pai é Souza Alves E do lado da minha mãe é Rosa da Silva Mais conhecida na empresa de ônibus Rosa, né? José Rosa da Silva, falecido Faleceu há um ano, mais de um ano um pouco Ele é irmão da minha mãe Então, e do lado do meu pai O mais conhecido, por incrível que pareça Era o Janguta, não é? Arbaldo Alves Era o Janguta, que era um grande jogador de futebol aqui em Tietê E quase se profissionalizou Mas o amor por Tietê era tão grande Que ele não aguentava as concentrações do São Paulo Futebol Clube No 15 de Piracicaba Eu voltava para Tietê Mas, enfim Essa é a minha origem E a origem do senhor, sim Que o senhor A gente estava conversando aqui pelos bastidores Que o senhor viveu grande parte da vida do senhor de São Paulo Na capital Depois veio para Tietê E a gente sabe O senhor é, assim, advogado E para quem não sabe O senhor foi prefeito também aqui do nosso município, né? Foi Hoje muita gente conhece o senhor como advogado Presidente da UAB Mas foi o nosso prefeito, né? Exato Eu tive realmente essa oportunidade Já na minha juventude Aos 29 anos Fui eleito prefeito em Tietê De 1977 a 1983 Foi um período interessante Porque o mandato era apenas de 4 anos até então Mas houve uma modificação na legislação Para poder coincidir as eleições com o governo do estado E então houve uma promulgação Então houve uma promulgação Acabei exercendo o mandato por 6 anos em Tietê E depois Mais pra frente Fui para outras atividades fora de Tietê Em São Paulo No Rio de Janeiro Brasília E voltamos pra cá Exercendo a advocacia E acabamos sendo eleito Presidente da Ordem dos Advogados E estamos lá Junto com os nossos colegas Tocando essa parte importante também Esse segmento importante da nossa vida social Que é a luta pela justiça A luta pelo direito E quem incentivou o senhor a política? Olha Eu não posso Não posso debitar Em nome de ninguém essa conta Fui eu mesmo Já na época de estudantes Nós fundamos aqui em Tietê A União Cultural Estudantil de Tietê A União Cultural Estudantil de Tietê A sigla era U7 Ela se chamava União Cultural Porque era proibido Dentro do período da intervenção militar Era proibido a existência de gremio estudantil Os gremios foram fechados Havia uma movimentação muito grande política Uma utilização política dos gremios Que existiam na época Então foi proibido criar gremios Então nós demos uma contornada na lei E criamos a União Cultural E na verdade era uma forma de congregar os estudantes E a partir dali começou a nossa atividade Os interesses pela política E acabamos chegando no cargo de prefeito de Tietê E depois na política de classe Que é a ordem do advogado E o que é mais fácil? Ser prefeito ou assim Hoje em dia ser advogado? Uma coisinha assim, né? Um lado excelente, né? Seria como eu perguntando O que é mais fácil ser jornalista Ou ser advogado? Tudo na vida tem suas dificuldades E suas facilidades, né? Mas em tudo existe uma beleza igual Existe uma importância, uma relevância Muito semelhante Então todos nós temos o nosso espaço reservado E é o encontro desse espaço E procurar ocupar esse espaço Da melhor forma possível Com seriedade como vocês fazem Dando dignidade àquele espaço Dando as informações Oferecendo a sua contribuição Da maneira como é o correto Então todas as funções Imagina, se todo mundo fosse advogado O que seria hoje? Nós não teríamos aqui Só oportunidade nessa entrevista Porque faltava jornalista Exatamente Então todos têm função importante E eu acredito que nós é que damos o tom E temos que procurar fazer da melhor forma possível Eu tenho tentado nessa minha vida Dar a recíproca da importância dos cargos Que o destino me permitiu exercer Há quantos anos o senhor está à frente da OAB como presidente? Isso é uma coisa que precisa ser analisada até A nível psiquiátrico Porque eu estou indo para o meu décimo terceiro ano Como presidente da ordem dos advogados Até outro dia perguntaram para mim Puxa, mas os diretores da OAB devem ganhar bem Porque tem disputa para ser presidente E ficar tanto tempo no cargo Deve ganhar muito bem Na verdade Os cargos da diretoria Todos os cargos da ordem dos advogados São cargos voluntários E não remunerados A ordem dos advogados Ela não tem nem sequer vínculo Com partidos políticos E nem também com o poder público Nós não temos subsídios de ninguém A contribuição do próprio advogado Que sustenta A própria estrutura Que a OAB tem De maneira que É uma É uma Acho que talvez Um vício Um vício cívico Saudável Que eu encontrei E pela bondade dos meus colegas Acabei sendo repetido aí Alguns mandatos Eu estou provavelmente agora no último Não tem mais Será? Não vou deixar ele sair Pode ter certeza Eu também acho que não E eu também não vou deixar vocês sair daí Não Gente Aguarda aí que no próximo bloco Vamos ter assim Alguns assim polêmicos A se tratar aqui Hoje Então aguenta aí Rapidinho Nós só vamos tomar um cafezinho Vai e vem Que vocês sabem Que o nosso comercial aqui A Índia É rapidinho Mais curto Que pelo de purga Sai daí não Eu já volto Muito bem Estamos de volta Eu não falei pra vocês Aqui ainda está curtinho Então vocês meus amigos aí Empresários Comerciantes Em geral Tietê Região Está querendo aí Divulgar um pouquinho Sua marca Entre em contato aí Conosco Através desse e-mail Que está aparecendo aí No seu vídeo aí E vamos fazer Aquele bem bolado Juridicamente aqui O nosso doutor aqui Já dá um respaldo também Vamos que vamos E Edson Não esquece Que o nosso Os internautas Têm que acessar A nossa página Para ganhar o convite Né É Tem o convite aí Que vai ser sorteado Na verdade Olha Ainda bem Você lembrou aí Rosa Que vai ser sorteado Amanhã Né Amanhã já Hein gente Dois Quatro convites Nós vamos estar sorteando Aqui Pela fanpage Aqui da TV Marte Pro teatro de purgas Circo de purgas Na verdade Tá bom Que vai estar acontecendo Lá no Salão nobre Da escola Plínio Tá bom Às que horas Que vai ser Rose Eu acho que deve ser Às 20 horas Às 16 horas É uma peça infantil Gente Dá uma olhadinha Lá no nosso Na nossa fanpage Confere lá Também tá passando aí Toda hora Né Ai que bobão Então Então Vamos lá gente Compartilhe Curta lá Comenta Eu quero E Boa sorte Marca seus amigos Né Marca os amigos Marca o periquito Marca os cachorros Marca todo mundo Marca a família inteira Né E vamos ao teatro Teatro vai bem E esse eu vou Você viu que legal O combo que tem Muito bom Você compra o ingresso Você tem direito A pipoca e refrigerante E picolé Então Olha que delícia A criançada Vai amar Eu vou só por causa Da pipoca Picolé e refrigerante Esse é um verdadeiro Criança Amor Muito bem Mas voltamos agora Né Já Já brincamos Demais Vamos tirar agora Aqui umas curiosidades Que eu acho que não é só minha Nem da Rose Mas também de vocês Amigos e internautas E partimos logo de seguida Para as nossas perguntas Mais polêmicas Oh Não saiba daí Bom Vamos lá Doutor Paulo Quais são assim O senhor lá Afrenta ao B O senhor deve acompanhar Ali Os processos Que chegam ali Até mesmo Para poder ter essa Distribuição ali Entre os colegas Quais são os casos Mais procurados Né E as pessoas Que mais procuram O serviço Sim Dos advogados Ali Bom A ordem dos advogados Ela Tem uma Uma história Nacional Tem a sua história Em cada estado E tem a história Em cada comarca Em cada município Onde existe o fórum A preocupação Da ordem dos advogados A nível histórico Foi sempre estar Participando Dos acontecimentos De interesse nacional Então Na época da luta Pela redemocratização Do Brasil A ordem dos advogados Esteve presente E Em todas as formas De se buscar O aprimoramento Da justiça Uma velocidade maior Das decisões Dos processos Que é uma luta Que ainda continua Porque Muitos obstáculos Ainda a serem vencidos A ordem dos advogados Também está presente No caso De uma comarca Como o Tietê A ordem dos advogados Prepoderantemente Ela tem Rose Edson Uma Uma atenção Um olhar Muito especial Para o hipossuficiente Para aquele que não tem condições De contratar O advogado Particularmente E nós sabemos Que nenhum processo Pode caminhar Na justiça Se não Houver A representação De ambas as partes Porque todo processo Tem duas partes Um é o requer E o outro é o requerido Ambas as partes Tem que ter um advogado E às vezes Uma das partes Não tem condições De constituir De contratar um advogado E a lei não permite Que o processo caminhe Sem que as duas partes Estejam Com seu defensor Constituído Para essa camada Da população Que não tem condições De contratar advogado A ordem dos advogados Em Tietê E no Brasil Onde não existe A defensoria pública Porque isso A defesa do hipossuficiente Pela Constituição Federal É uma prerrogativa É uma incumbência Do defensor público Mas há estados Que não tem Um número suficiente De defensores públicos Porque eles são Contratados pelo governo De estado São concursados Então precisa Que o governo Do estado Abra concurso Contratem o defensor E designa o defensor Para cada Região que precise De eles No estado de São Paulo A ordem dos advogados Do Brasil No estado de São Paulo Ela fez um convênio Com o governo do estado E com a defensoria pública Para que A deficiência A falta do defensor Seja substituída Seja suprida Por um advogado Nós temos no estado De São Paulo 45 mil advogados Que suprem a falta Dos defensores públicos E no caso de Tietê Nós temos especificamente Esse tipo de atendimento Então A ordem dos advogados Agora entrando especificamente Na sua pergunta Edson Nós temos aqui O setor De apoio A essa faixa Da população Que não tem Condições de contratar Advogado Basta que eles liguem Para a OAB No telefone 3282 5160 Ou 3282 7276 Eles ligam Eles agendam Um horário E nesse horário Eles vão até A OAB Em frente Ao fórum Da comarca E ali Eles vão ser Entrevistados Por um advogado Esse advogado Ele vai fazer A triagem Vai verificar Se realmente É o caso De uma ação judicial Se é o caso De designar Um advogado Para defendê-lo E vai verificar Também Se ele preenche As condições De necessidade Para que O advogado Possa ser Designado Ele tem que ter Uma faixa De rendimento Que não ultrapasse O limite Que o convênio Fixou Não ultrapassando Aquele limite Ele está enquadrado Terá seu advogado Nomeado Pelo sistema Do computador Não é um advogado Nomeado De acordo Com a vontade De cada um Infelizmente Não é possível Os advogados Que se Dispõem A atuar Naquilo que nós Chamamos de assistência Judiciária Nem todos os advogados Estão inscritos Para isso Mas aqueles Que estão inscritos Eles Entram dentro De uma listagem E na medida Que vai havendo A necessidade De nomeação De um advogado O próprio sistema Vai nomear o advogado Para aquele caso Então naquele momento O advogado É sorteado Vamos dizer assim Para o caso Que está sendo reclamado Essa é uma das funções Mais importantes E ali A gente observa Uma grande maioria De demanda Na área da família São separações Judiciais São processos Para a Reglamentação Da adoção Dos filhos Do casal Que se separa Da fixação Da pensão Alimentícia Às vezes Da revisão Da pensão Quer dizer A pensão Fica muito alta Para aquele Que tem que pagar Ele tem que entrar Com uma ação Então De revisão Daquela pensão Para compatibilizar A nova situação Para pior Que ele passou A viver Para a necessidade Do filho Que ele tem Que alimentar Então para isso Precisa de uma ação Judicial Onde o juiz E o ministério público Eles vão Em cima Das informações Trazidas Fixar Um novo valor De pensão Esse novo valor Pode ser Para mais Se a modificação For positiva Ou pode ser Para menos Se a modificação Da situação Daquele que paga For para pior Então essa é uma das atividades Vamos dizer assim Que a gente vê com muito cuidado Com muito carinho Porque mexe Com a defesa E com o direito E com a justiça Que deve ser A disposição De todos Não apenas De alguns E assim Só uma colocação Que A gente sabe Que o Brasil Está saindo agora De uma crise E que nem o senhor Falou De algumas Partes De assistência Principalmente Essa parte Reduzir pensão Tudo E nesses casos Que as pessoas Estão desempregadas De repente Elas recebem Uma notificação De penhoras De bem E a pessoa Não tem nem Bem direito Para poder pagar Sua dívida A OAB Dá uma assistência Também A esse público Ou não Essa parte Já Não Porque veja bem Depende de cada situação Porque Há determinados Pedidos De dificuldades Em que a pessoa Tem penhorado Um bem E Aquele bem Se for o único Que ele possui E se ele reside nele É um bem Impenhorável Então Poderá ser nomeado Um advogado Porque ele tem aquele bem Mas ele não tem dinheiro Para contratar o advogado Nomeia um advogado Para demonstrar Perante o juiz Que aquele bem É um bem Impenhorável Por quê? Porque ele é O bem Que é reservado Para a morada Dele Muito embora Há uma certa Festa Na lei Que transforma Por exemplo O devedor De imposto Predial Ele não Até a casa dele Pode ser penhorado Para pagar imposto Isso é uma coisa Que precisa também Ser discutida Precisa ser melhorada A lei nessa direção Mas Pode ser nomeado Um advogado Para defender A pessoa que está Com o bem Espenhorado Não Pode falar Não Acho que é a oitava A oitava E o senhor tem a experiência Na área jurídica Há quantos anos O senhor favorece Essa redução De menoridade penal Afim O que o senhor acha Sobre isso? Então A questão da maioridade Da responsabilidade penal Ela vai Caminhando muito junto Com a A modificação Da própria Do próprio Amadurecimento Das pessoas O ser humano Hoje parece que Amadurece Por diversas razões Amadurece de uma forma Mais precoce Historicamente A mulher sempre Amadureceu Ela foi mais madura Do que o homem A mulher amadurece Intelectualmente É muito comum Dizer Ela tem mais juízo Do que o Namorado O namorado O amadurecimento Não era Para e pasta Mas hoje A gente observa Que o amadurecimento Está vindo Realmente Precocemente Tanto para o homem Como para a mulher E nessa direção É que está sendo Estão sendo voltados Todos os estudos Porque a gente observa O comportamento Delituoso O comportamento Que contraria A lei Ele já começa A ser praticado Por adolescentes Que tem consciência De que aquilo Está errado Aquilo que ele está fazendo Não é correto Então esse grau De amadurecimento É que está fazendo Com que Se antecipe A responsabilidade Penal Para que haja O amparo Legal No sentido De de alguma forma Ser segregado Para o Estabelecimento Adequado De recuperação Aquele adolescente Que está Praticando atos Contra a lei É Que nem assim Colocou A dos contras A lei Mas será também Que não seria assim Que o nosso Estado Agora não querendo jogar Pouco para o Estado Mas será que o Estado Não abriu mão Durante um bom tempo Da educação Dos nossos jovens Né De colocar eles No cantinho deles Falar Não gente Vocês são isso 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 Não deixar eles Tão soltos Porque Quem transforma eles Assim é o mundo Né Mas temos Falta de oportunidade Muito importante Essa pergunta Porque O que a gente observa É uma tentativa Né A gente sempre achar Que uma outra Uma outra figura É responsável Por aquele problema Ou É o próximo Ou é o Estado Enfim É alguma estrutura Algo Às vezes até Etéreo Que não está Assim Sendo identificado Mas A gente olhando Para a história E Não descubro com isso A minha idade Né Mas eu sou do tempo Eu sou do tempo Em que a gente Se levantava Quando a professora Eu entrava na sala de aula Eu sou da época Em que Uma reprimenda Da professora Uma advertência Não era motivo De fazer um boletim De ocorrência Na polícia Sou também Da época Em que Infelizmente A gente observa Que isso ainda Ocorre A minha mãe Se aposentou Como professora No início da carreira Dela Em determinadas distâncias Ela ia a cavalo Para poder chegar Na escola Mas ela chegava Na escola Os alunos Estavam aguardando Com sorriso No olhar Com sorriso Na boca Com olhar De alegria Alguns levando Uma fruta Para ela De presente Outros uma florzinha Enfim Era um ambiente De respeito Um ambiente De amor Recíproco A minha mãe Dizia Eu ganho mal Mas eu dou aula Com prazer Eu choro Quando eu entro Em férias Porque eu vou ficar Noze dos meus alunos Minha mãe fala Isso é palavra De qualquer professor Responsável Então a gente está vendo Edson Tudo isso acontecer Realmente Eu vejo E vocês veem também E aqueles que prestam Atenção nisso Todo governo Em campanha Diz que vai dar prioridade Para a educação Para a saúde Para a segurança Há quantos governos A gente vê acontecendo Essa mesma promessa De campanha E a gente observa Que quando assume O governo A área da educação Fica sempre Para o segundo momento No atual governo Por exemplo A área mais crítica Da atual administração Do governo federal É exatamente A área da educação Acabou de cair O ministro da educação Acabou de cair Por quê? Foi uma pessoa Que acabou Não dando certo No cara Mas só o fato Do governo federal Ter enxergado Em tempo Espero que tenha Sido agora Uma substituição Que venha Corrigir tudo aquilo Que estava acontecendo Já mostra Que esse governo Está tentando A tempo e hora Colocar as coisas No seu lugar Então Nós precisamos Também avaliar Até que ponto A questão Da educação Dos pais Não está sendo Reenfraquecida Ou distorcida Porque o que a gente Observe em algumas escolas Nós temos um programa Chamado OAB Vai à escola Onde a ordem Dos advogados Através de advogados Voluntários Vai às escolas E vai promover Palestras E etc E com isso A gente acaba Se atualizando Na situação Da convivência Entre professor Aluno E pais E a gente Observa em alguns casos Alguns com justiça Até porque A situação É tão difícil Que pai e mãe São obrigados A trabalhar Saem de madrugada De casa Voltam à noite Não tem muito contato Com o filho Durante o dia E o filho acaba Sendo entregue Nas escolas Aos cuidados De um professor E praticamente Sem Ter tempo De ter sido Educado Adequadamente Em casa Pelas dificuldades Que a vida Acabou trazendo Em alguns casos Justificados por isso Em outros casos Por uma certa Acomodação Eu trouxe o filho Para vocês Cuidarem dele Viu escola E a escola Tem que educar E é uma responsabilidade Muito grande Não é essa A finalidade Da escola Ninguém Substitui A educação Dos pais A educação Dos pais Ela é Insubstituível Porque aquilo Vai muito além Do que uma simples Recomendação Aquilo é quase Que uma É uma Uma transferência De história É uma transferência Que vai de sangue Para sangue Então Não dá para nós Atribuirmos A escola Aquilo que tem Que ser compartilhado A escola No seu papel E os pais No seu papel Ninguém pode Abrir mão Do seu papel Exercê-lo Como responsabilidade Mas cada um No seu quadradinho Como costumam dizer Sim Exatamente Eu acho que Educação Assim Essa parte Aí É em casa Que escola O aluno Vai para aprender Vai lá para aprender Português Matemática Geografia Exatamente É isso mesmo Não vai lá para receber Educação Assim Formação Só ali Só a formação De caráter Começa em casa Com a convivência Com os pais Exatamente Exatamente E falar em convivência Com os pais Até chegamos Em Brasília Vamos lá A capital da esperança A capital da esperança Continua sendo Há muitos anos Então E do desespero Tem hora Às vezes olhando para ela Você fica desesperado Então Porque falamos Do ministro Da educação Caiu Não estava dando certo Imagina Tem um corpo Lá em cima Lá dos ministros Lá da Da justiça Lá do FTS Lá Que os menininhos Estão empolgadinhos E assim Estão querendo Colocar uma certa Censura E o senhor O que o senhor acha Dessa CPI Que eles estão querendo Montar lá em cima Lá Para investigar Essa turma Eu costumo Eu costumo Reproduzir sempre Um pensamento Que acabei Assimilando Não é meu Mas é Foi uma constatação De que O homem Não é produto Do meio O O homem É que faz O meio Então Nós estamos Percebendo aí As instituições Sendo revistas Tendo que ser Revistas Em alguns casos E todas elas Desde as instituições Governamentais E desde Daquelas Que fazem parte Das estruturas Do governo Do poder Que é o poder Judiciário Poder Legislativo Poder Executivo Poder Executivo Prefeito Governador Presidente da República Poder Legislativo Vereador Deputado Estadual Deputados Federais Senadores E no poder Judiciário Nós temos os juízes Nas comarcas Temos os Desembargadores Nos tribunais De justiça E Nos Ministros Os conselheiros Nos supremos Tribunais Federais No supremo Tribunal Federal E no superior Tribunal De Justiça Nós verificamos Que todas Essas Cargos São ocupados Por seres Humanos Então o ser humano É passível De erro E passível De aceito O que precisa haver É coragem De enfrentar Os erros Procurar Corrigi-los E humildade Por parte daqueles Que tem que se entender Que não são donos Da verdade E que a lei Existe para todos Em todos os níveis E em todos os momentos Vejo Essas Criações De Lava jato Lava toga Isso tudo Já é Uma demonstração Em si De que a lei Está sendo aplicada De uma forma Meio Excessivamente Flexível Quando a lei Está sendo aplicada De uma forma Excessivamente Flexível Ou rigorosa Também De uma forma Inflexível Alguma coisa Está errada Então essa Flexibilidade Ela Ela não pode ser Confundida Com corrupção Como a lei Sendo corrompida E a inflexibilidade Da aplicação Da lei Também não pode ser Compreendida Como sendo Uma autocracia Como sendo Uma ditadura Tem que haver Um ponto De equilíbrio Então O lava jato Realmente Está prestando Grande serviço Para o país Mas por outro lado Ela por si Ao ter Que ser Concebida Ela já demonstra Que ela foi Concebida Por uma anomalia Que passou A existir No Exercício Natural Da aplicação Da lei Maior Que é a Constituição Federal Quando se fala Em criar agora A lei Do lava Toga Ela também Ela pode ter Duas vertentes Ela pode estar Sendo No bom sentido De se verificar O que A nação Está vendo Onde Há distorções De comportamentos Daqueles que são Com a extrema Responsabilidade De julgar Ou pode também Estar sendo Um sentido De vingança Então fazendo isso Com a gente Lá no Supremo Vamos pegar Então mostrar Que nós também Temos poder Para fiscalizar Isso também Não é bom Para o país Isso não é bom Para a nação Quando as coisas Nascem Desprovida Do sentido Do rancor A possibilidade De sucesso É muito grande Mas tudo aquilo Que nasce A partir do rancor Está fadado Ao insucesso Ou pelo menos Está fadado No caso Da justiça De poder ser injusto Então o que seria O ideal O ideal seria Que cada instituição Que tem Suas condições Próprias De se auto Analisar De se auto Fiscalizar Faça uma Autoanálise Olhe para si Próprio Cada instituição Busque o seu espelho Olhe para ele E fale Eu estou indo bem Eu estou representando bem Aquilo que a história E a lei Reserva como papel Para o Supremo Tribunal Federal Eu estou exercendo bem O papel que está reservado Para fazer com que o Tribunal de Justiça Do meu Estado Exerça o seu papel Que está reservado Pela lei Pela Constituição Federal Eu como prefeito Do meu município Estou exercendo O meu papel De acordo com a lei Orgânica do meu município Que a Constituição Federal Do meu município Exige De acordo com a expectativa E com os direitos De cada cidadão Que eu represento Eu governador Do estado Estou agindo assim Então essa autoanálise Se for bem feita Ela vai fazer Com que as coisas Voltem para o seu eixo Com que o rio Volte para o seu leito Normal E que tudo Entre dentro De uma convivência De respeito E dentro da ordem legal Que é o Que nós todos reclamamos E o povo merece Esse respeito Mereceram Com certeza E continuando Em Brasília O que o senhor Acha da reforma Da presidência Então a reforma Da presidência Ela é uma questão De vida ou morte Para as finanças Do Brasil Mas ela não pode ser Uma questão De vida ou morte Para o cidadão brasileiro Ela tem que ser Uma questão de vida Para o cidadão brasileiro Principalmente para aqueles Que vão se aposentar Ou que já estão aposentados E pelo que a gente Está sentindo Até agora pelo menos Parece que está havendo Uma convergência Pelo menos pela maioria Das opiniões Que a gente tem ouvido No sentido de que Essa reforma Da previdência Está procurando Salvar As aposentadorias Existentes E as aposentadorias Futuras E equilibrar As finanças Do país Então Se Esse Objetivo For alcançado Será realmente A redenção E na verdade Tudo que a gente Observa Pelo tudo que a gente Vê Inclusive Pela imprensa E que vocês observam Também Pelos seus contatos Não há duas alternativas Ou se reforma Ou o caos Vai ser instalado No Brasil Então Que isso seja Conduzido Com prudência Com equilíbrio E Voltado Efetivamente Para o interesse De todos Para o interesse Do cidadão brasileiro O poder Mesmo Que está aparecendo Na tela De vocês Que futuramente Quem sabe A gente não Consegue mais uma Mais uma horinha Aqui com o doutor Mais uma entrevista Com o doutor Paulo E eu posso Me colocar A sua disposição Eu sei que eu posso Falar em nome Dos meus colegas Advogados Advogadas Se essas dúvidas Não forem esclarecidas Com a nossa conversa E vierem em forma De e-mail Pode remeter Para nós Na OAB E nós Responderemos Os e-mails Nessas dúvidas Com muito prazer A gente que agradece Tem dúvida Passa pra gente Que a gente Passa pra eles Poderemos Esclarecer tudo Mas o que for possível Nós vamos tentar esclarecer Bom Entramos em ritos finais Agora já sim Considerações finais Sr. Paulo Gostaríamos demais De agradecer Essa oportunidade De estar aqui hoje Nessa manhã Aqui com o senhor E deixa aí Uma mensagem Do senhor Que tanto ama Tietê Quanto a gente Né O que o senhor Deixaria hoje Pra gente Pra nossa juventude Pra quem está chegando Agora Né Pros velhos amigos Pros velhos amigos É Eu acho que É um privilégio Muito grande Pra mim Pessoalmente Ter podido chegar Nesse estágio Da minha vida E A cada instante Ter surpresas Tão agradáveis De conhecer pessoas Tão formidáveis Como eu acabei 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 conhecendo você Edson Você E tenho certeza Todos os internautas Que fazem parte Do seu dia a dia Nós estamos vivendo A dinâmica Da nossa história E Oportunidades como essa São Preciosas Então muito obrigado Com muita perseverança Com muita tranquilidade Com muito respeito E com muito entusiasmo Todos Seremos felizes Seremos felizes Pode demorar um pouco mais Para encontrarmos essa felicidade Mas essa felicidade Ela existe Ela está ao nosso alcance E ela vai ao encontro De cada um de nós Vamos atrás dela Ela chega Chega sim Vamos lá Chega sim Vamos lá Vamos buscar Né? Né? E Bom Só aproveitando aqui Falou de Deus Gente Domingo agora Domingo de Ramos Dia 14 Vai começar assim Ser feita Transmissão ao vivo Ao vivo Gente Da missa Da missa Da matriz aqui de Tietê De Santíssima Trindade Então não perca As 10 horas da manhã Aqui pela TV Mast Todos domingos Né? Então agora Você que é católico As 10 horas da manhã Não vai à igreja Dá para assistir em casa Dá para assistir no carro Porque a nossa TV É web É web Estamos na net Estamos na net Né? Um abraço Para o seminarista Marcos e Luiz Marcos e Luiz E um abraço Também para o Padre Santo Né? Que nos abriu Nessa oportunidade Né? Tamo lá Firme e forte Ah, quero mandar um beijo Também especial Para a nossa amiga Fléria Que o programa dela Está bombando Né? E ontem foi show de bola O programa dela Com a participação Da Ângela Né? Tem um carinho muito grande Já meti a Ângela Né? Um beijão Um beijão Vamos nessa Vamos lá Obrigada Eu que agradeço E parabéns por essa iniciativa De levarem a missa Aos lares Principalmente para aqueles Que por motivo de doença Às vezes não tem condições De ir até a missa Isso vai ser de uma importância Extraordinária Parabéns A mensagem de Deus É sempre necessária E há de ser sempre bem-vinda Esse é o nosso objetivo É fazer uma TV Para a família Exatamente Para a programação Muito obrigado pela família Obrigada senhor Muito obrigado Gente, tchau Até quinta Tchau 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 Tchau